Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos em mais esse vídeo aqui no nosso canal Receitas Econômicas Vilma Soares, tá? Sejam muito bem-vindos, tá pessoal? Então, gente, vou fazer aqui agora o pão de queijo, muito fácil, fácil demais, tá? Pão de queijo muito bom, muito maravilhoso, tá? Você faz, você pode congelar, tá bom pessoal? Então, aqui ó, aqui eu tenho meio quilo, 500 gramas de polvilho azedo Pode ser com doce também, mas eu sempre faço com o azedo, tá? Aqui nesse polvilho azedo, eu vou colocar meio copo de requeijão de óleo Vou colocar o óleo, agora vou misturar bem Vou misturar, gente, esse óleo aqui no polvilho Até ficar uma farofinha, até ficar bem sequinho, tá? Aqui ó, se eu quiser fazer de um quilo também pode, viu? Então, eu vou agora, ó Eu vou fazer assim, ó Viu? Até ficar bem sequinho mesmo, até o óleo sumir, tá? Aí eu vou fazer isso aqui Depois eu vou escaldar Depois eu vou escaldar com Meio copo de água Fervendo E meia colher de sopa De sal Tá? Depois que tiver prontinho aqui o polvilho Tá bom pessoal? Aí eu vou sovar bem aqui Vou deixar bem sequinho E eu mostro pra vocês Ó pessoal Agora Eu fervi a água ali Tá no fogo ainda A água com sal, né? E vou escaldar aqui Meio copo de água E meia colher de sopa de sal Tá? Eu vou escaldar o polvilho agora Tá bom pessoal? Ó pessoal Ó pessoal Eu nunca usei esse polvilho aqui Vamos ver se ele é bom, né? É difícil achar um polvilho bom, né pessoal? Tá difícil mesmo achar um polvilho que Que seja bom mesmo Esse aqui eu nunca usei ele não Vamos ver se ele é bom Aí gente, agora Eu vou deixar esfriar um pouquinho E vou Vou fazer igual Eu fiz com óleo Tá? Vou misturar Vou sovar ele bem assim na mão Até ele ficar bem fininho Tá? Aí agora eu vou deixar esfriar um pouco E já volto Tá bom? Ó pessoal Já tá Bem fininho Ó Bem soltinha Tá vendo? A massa O polvilho aliás Né? Saldado Agora gente Eu vou fazer isso aqui Ó Vou colocar aqui 250 ml De Leite 250 ml De leite E dois ovos Vou colocar aos poucos Tá pessoal? Ó Vou colocar aos poucos Agora eu vou misturar bem Daqui a pouco eu ponho o restante Tá vendo? Olha É uma massa bem bonita mesmo Bem fininha Olha Tá vendo? Então agora gente Eu vou colocar O outro O outro O outro O ovo Viu? E o leite A gente vai colocando Os pouquinhos Porque Não pode ficar mole Né? De mais a massa Ó Dois ovos Né? Aí gente Eu vou mexer com a mão Agora Porque Com a colher Não tem jeito Viu? Ó O leite Agora Vai ser bem pouco Aí agora Eu vou sovar Vou tentar aqui Porque Meu braço Não Aguenta Meu braço Dói demais Gente Demais Mas aí Eu vou parando Né? Vou descansando O braço Então gente Agora Eu vou pingar Mais um pouquinho De Leite Ó Então gente Agora Eu vou fazendo Assim Até dar O ponto Da massa Aí a hora Que der O ponto Eu mostro Pra vocês Que vai Aqui Agora É só O leite Até dar O ponto Da massa E um copo De queijo Um copo Americano De queijo Tá? Queijo Ralado Pode ser Meia cura Pode ser Mussarela Também Pode ser Viu? Aí Agora Vai pouco Leite Aqui Viu Gente Vai bem Pouco Leite Que a massa Já tá Já tá Quase No ponto Tá? Aí Daqui a pouco Eu mostro Pra vocês Ó Pessoal Agora Eu vou Colocar O queijo Que é O último Que a gente Coloca Tá? Ó O último É o queijo Agora Eu vou Misturar Bem Se o queijo Assim Se a massa Ficar Meia dura Ainda Por causa Do queijo Aí pode Pingar Mais Um pouquinho De leite Tá? Parece Que esse Se for O vidrio É bom Se for Bom Eu vou Falar Pra vocês O nome No próximo Vídeo Eu falo O nome Dele Pra vocês Mais Um pouquinho De leite Tá? Aí gente Agora É só Sovar Pra incorporar Bem o queijo Viu? Aí eu mostro Pra vocês A hora De De enrolar Pra assar Tá? O forno Já tá ligado Já tá ligado A 200 Graus Tá? A hora Que eu Colocar O pão De queijo Lá Eu abaixo Pra 180 Viu? Vou Pôr Mais Um Pouquinho Que ainda Tá Meio Durinho Aí gente Chegou Ela vai Dar o Ponto Viu? Aí eu Vou Eu vou Sovar Bem Aqui E mostro Pra vocês Tá? Pra enrolar E assar Ó pessoal A massa Já deu Ponto Ó Não Foi Nem Nem Foi Um Umas Uns 200 ML De leite Viu? Não foi Tudo Não Que aí Depende Muito Também Do polvilho Né? Aí Ó A massa Ó Olha aí Tá? Agora Eu vou Enrolar Eu passo A mão No óleo Ó Passo a mão No óleo Coloco aqui Na forma E levo Pra assar O forno Já tá Bem quente Não pode Ser com Forno Frio Viu Pessoal O forno Tem que Tá Bem Quente Mesmo Ó Viu Viu Aí Você Enrola Do tamanho Que você Quiser Maior Menor Congelar Você Enrola E deixa Numa forma Assim Ó No freezer Tá Ou no congelador Aí A hora Que tiver Bem congelado Mesmo Você Tira E põe No Num Embalagem Plástica Viu Aí Gente Eu vou Enrolar Todos Assim Daqui A pouco Eu volto Com eles Assado Pra mostrar Pra vocês Tá Bom Ó Viu Pessoal Daqui A pouquinho Eu volto Com eles Todinho Assado Tá Pra mostrar Pra vocês Pessoal Tá Assado Pão De queijo Olha Que beleza Muito Bom Polvilho Viu Eu vou Até Falar Pra vocês O nome Do polvilho É Amafio Premium Tá Primeira Vez Que eu Use É a Primeira Vez Que eu Vejo Esse Eu já Vi O Amafio Mais Diferente Esse Aí É Da Embalagem Azul Viu Gente Amafio Premium Gostei Dele Viu Muito Bom Mesmo Olha Que beleza Ficou Os pão De queijo Olha 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 Gente Tá Quente Tirei Do porno Agora Olha Que Maravilha Ó Não É Aquele Pão De queijo Um Buraco Só Por Dentro Não Olha Viu Então Pessoal Faz Aí Olha Faz Aí Na Casa De Vocês Que Ele É Maravilhoso Tá Olha Que Beleza Gente Olha Que Benção Se Você Quiser Dobrar Receita Dobra Receita Tá Bom Pessoal Ó Viu Faz Aí Maravilhoso Muito Gostoso Mesmo Maravilha Gente Bom Mas Bom Mesmo Viu Agora Vai ser Meu Lanchinho Da Noite Um Chazinho Né Vou Fazer Um Chazinho De Cravo Canela Muito Bom Né Então Pessoal Esse Foi O Nosso Vídeo De Hoje Né Vamos Ver Se Vocês Gostaram Com Certeza Vocês Vão Gostar Muito Viu Olha Que Beleza Olha Olha Só Viu Pessoal Fazer Que É Muito Bom Pode Pôr Um Vixeirinho Né Na hora De Comer Um Tatezinho Uma Linguiçinha Nossa Muito Bom Então É Um Beijo No coração De Todos Que Acompanham Nosso Canal Gente Meus Inscritos Que eu Amo Tanto Viu Amo Muito Vocês Muito 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 Se Tá Tá Bom Pessoal Então Beijo No coração De todos Que Acompanham Nosso Canal Até o Próximo Vídeo Se Deus Quiser Um Beijo No coração Tchau Fiquem Todos Com Deus Beijo 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 Tchau